Fala galera! Beleza? Estamos de volta com uma videoaula Hoje a videoaula pediu ao meu amigo Neguinho Ele me pediu como baixar e instalar o Skype É muito simples Entra no site da descrição do video Colar Opa Entra nesse site Beleza? Skype grátis E vem aqui Baixar o Skype Obrigado por escolher Skype Beleza Agora vem aqui Manter Vai ter aqui Skype Setup Tá beleza Tá aqui Skype Setup Esperando Esperando Entrar Vamos fechar aqui Executar Português Concordo avançar Chamadas de graça para qualquer usuário Skype Iniciando o download Agora Agora você vai esperar esses minutos Então eu vou dar uma pausa aqui Beleza? Então pausa no video Pronto galera, voltei Agora Agora vai acabar aqui Tem algum soluço Mouse aí Instalando Skype Isso aqui Isso aqui é rapidinho Beleza Instalou Eu acho É aqui É aqui ó Pronto Aí você Se vocês não tiverem uma conta Daí você Daí você vem aqui Não tem nome, Skype e senha Criar nova conta Você clica aqui Espera E vai entrar na internet Nossa Essa internet é muito lenta Eu prefiro Google Chrome Então vai estar entrando no site da Skype Nossa Site da Skype E aqui ó Criar uma conta Tá carregando Coloca nome, sobrenome, endereço e-mail, repetir e-mail Nascimento, sexo, país, cidade, idioma, número celular, não precisa Como você pretende usar o Skype Nome Skype, senha e repetir senha Escreve esse negócio E digitar aqui Aceito continuar E pronto Sua conta estará pronta E você coloca teu nome aqui E a tua senha Vai tá rodando Pronto Daí vai aparecer que tá online E o Thomas tá me chamando Tá aí Eu vou escrever aqui Tô Tô E eu tô terminando a videoaula por aqui ó Você pode vir ligar Aí Aí Pronto Aí O Google tava O Google Coloquei aí daí Calma Tô gravando gente Ah Você ainda tá gravando Então é isso galera Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau